Música Será divertente! Isto vai ser divertido! Dete como é que é legal! Topa voz a Paolo! Isto promete! Da alcun de que ele! Ei, não gê-me, cac na minha vida! Há servo de Wessela! Gê-me, eu vi julia! I'm scrappin' it! To spread! I am pussin' boot! To spread!